Música 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 Herobrine O que você quer de mim? Eu quero a sua vida Filha da mãe, a minha vida não vai ser sua Nunca seu idiota Você não tem noção da magnitude que você tá causando Problemas pra mim Quanto mais problemas eu causar a você Melhor vai ser porque você Não é do bem Você não merece, você não merece isso tudo que você tem Não existe esse negócio de bem e mal Nesse mundo, existe apenas O certo a se fazer E todo mundo tem o seu bem Você acha que tá fazendo o certo escravizando todos esses Endermans Pra trabalharem pra você Você acha que tá fazendo o certo prendendo os meus amigos E fazendo tudo que você tá fazendo Pra mim e pra minha vida Eu sou o criador dos Endermans Eu faço o que eu quiser com eles Não é porque você criou eles que você pode fazer o que você quiser com eles Eles também tem vida, eles também vivem, também tem coração e sentimento Eu me certifiquei de tirar o coração de todos quando eu criei eles Eles tem coração sim Inclusive Um de seus servos tão servintes a você me ajudou a chegar aqui Isso não é possível, deve ser um falso Eu criei todos para me seguir Eles tão de saco cheio De ter que seguir você Um ditador maníaco Que gosta de matar e fazer exército de boneco de ser Ah, falou nisso Você vai fazer aquele exército lá ainda que você falou? Ah sim eu vou Ah tá, beleza Então Seu idiota Eu tenho que te impedir Eu tenho que impedir você de matar todos os meus amigos E de sacrificar todos os que você sacrifica O sacrifício é necessário para o meu plano Então qual é o seu plano Herobrine? Ha Você acha que aqui é algum desenho como esses que eu falo o meu plano antes de te matar? Não Eu não queria revelar ele Ah Bem que o Enderman falou que ele nunca ia revelar o plano secreto dele Ele não revela nem com um cara com o Enderman que é o mais amigo dele, mais perto dele Ah Ferrou Tá Herobrine Eu tenho que salvar os meus amigos O que que você fez com o Randall? Assim que ele caiu aqui no portal Eu levei ele para cima da minha grande torre de Sebastian Você levou ele para a grande torre de Sebastian? E onde é que isso fica? No alto da minha fortaleza Mas você nunca vai conseguir chegar lá Inclusive Tem um Uma criancinha Chamada Steve lá Ah Meu Deus Se ele tá lá Isso significa que o plano dele não deu certo A gente se separou E agora ele tá preso Junto com o Randall Ah E o meu cachorro Cadê o meu cachorro Que ele não pode passar lá na cancela O que que você fez com ele? Aposto que você fez alguma coisa com ele também Bem Ele Eu prendi ele Mas isso aí eu não irei contar Mas você já contou seu idiota Você falou que prendeu ele Ah Eu tô de saco cheio de você já Herobrine Você nunca vai conseguir me deter Eu vou conseguir terminar meu plano Eu vou dominar todos os mundos Você vai dominar todos os mundos? Haha Sim Pra você fazer isso você vai ter que passar por cima de mim Herobrine Você é apenas um inseto Você acha que é alguém aqui? Ah Quer saber Você acabou com a minha vida Desde o dia em que você virou meu vizinho Você tá assombrando a gente Você fica voando E matando os meus amigos E cortando eles E torturando E trazendo eles pra prisões É Eu vou dar um basta nisso logo Já chega Herobrine Eu tô cansado de você Decidir quem vive ou quem morre Agora é o seu fim Ah Ah Herobrine Seu idiota Ah 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 Eu vou te matar inseto Prepare para morrer Morre certo Ah 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 Não Ah Morra Não Ah Ah Herobrine Ah Caraca Uma traça Você pode me ajudar a derrotar o Herobrine? Sim eu te ajudo Beleza vai Ah Pera O que é isso? De onde veio esse animal? Ah Ah vai Herobrine Você vai pagar por tudo que você fez para mim Para os meus amigos Ah Cadê Cadê o seu querido amiguinho? Ele não irá te ajudar? Ah Você vai morrer Herobrine Você vai morrer Herobrine Você vai ser infeliz Ele tá comendo alguma coisa traça Ataca ele traça Que que é isso? Que animal é esse? Minutos que nos batemos Eu não sei não bater nele Ele é muito pequeno É um infeliz Morre Ah 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 Já chega Ah 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 Eita preula Agora você vai ver o que é brilha Ah Herobrine Ah Ah Eu vou te derrotar Herobrine Não vai não Não vai não Você irá enfrentar uma coisa que você nunca enfrentou Um ser muito superior sobre você Ah É só isso Você só consegue causar isso Você é um fracote Ah Acabou minhas balas Ah Herobrine Eu te avisei Eu te avisei Que você não conseguiria nem relar em mim O que você fez comigo Herobrine Eu não sinto minhas pernas Eu te derrotei Eu te taqueiro em feitiço por um tempo Você não vai conseguir nem se levantar Ah Tá doendo E Você Ah Ah Eu não vou resistir Herobrine Ah Calma Essa dor ainda vai piorar Tá só no começo Ah Não pode ser O bem sempre ganha Eu já te avisei Aqui não existe o bem Em todo lugar existe o bem Herobrine E eu ainda vou te deter Eu vou arranjar algum jeito De poder voltar aqui E derrotar Você E salvar todos esses Endermans E todos os meus amigos Ha 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 Boa sorte Você não irá conseguir Pode tentar mil vezes Se você não conseguirá Eu te vejo no inferno Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL